E aí galera, eu sou Edmilson Sá, do canal Ed News e Cultura Pop, e hoje acabei de assistir John Nick 3, que filme, são o que, já meia-noite e vinte, eu gostei muito, não vou deixar, não vou falar nenhum spoiler aqui não, mas eu acho que dá pra gente pontuar algumas coisas sobre a alta curva, eu acho que eles começaram a falar mais sobre isso, e a gente começou a se interessar mais, o que que tá por trás disso tudo, ficou muito legal, as cenas de ação, minha nossa, a violência plástica foi potencializada, muito mais do que nos outros filmes, eu lembro que minha princesinha Mari, numa cena só, ela contou 56 mortes, numa cena, uma cena só, então só pra vocês terem uma ideia, aqui uma cena com os cães, minha nossa, gente, eu dou uma dica, nunca atirem num cão de um assassino, sério, lembra o que aconteceu com o John Nick lá no primeiro filme? Pois é, eles voltam a fazer isso e é fantástico, adorei o filme, muito bom mesmo, alguns personagens que eu jamais, nem lembrava mais a cara deles, eles retornaram pra esse filme como o Mark da Cascos, que fez um personagem fantástico, gente, eu acho que eu não assisti um filme dele há uns 20 anos, então gostei muito, gostei muito mesmo, foi muito bem elaborado e tem uns personagens ali que a gente sabe que vai sofrer pra caramba, né, várias reviravoltas no filme, e a frase do filme é, se você quer paz, comece uma guerra, né, parabelo, né, uma frase aí que foi criada pra dizer que, olha, se tu quer ter paz na vida, você precisa conquistá-la, infelizmente não se conquista a paz sem fazer nada, né, John Nick deixa isso bem claro que pra conquistar a paz, precisa entrar em guerra com tudo e com todos, então deixa aqui o meu recado, aproveita, se inscreve no canal, é de News e Cultura Pop, deixa lá o teu like, se inscreve e comenta, né, você que assistiu, você que quer assistir também, comenta lá, né, faz perguntas, deixa dicas também, porque toda semana a gente vai estar lá limitando, né, eu compartilhei também outro vídeo aqui com o colega meu do Caju Nerd, vai lá também, né, Caju Nerd, e comenta, curte, deixa a tua opinião, isso é importante pra nós também, e eu quero que você participe, certo? Comenta, compartilha e participa, e vai assistir, vale muito a pena, só pra gente, só pra vocês terem uma ideia, eu acho que eu fui dar o meu grande respiro, acho que depois de meia hora do filme, porque não parava de ação, sério, quer filme de ação de qualidade, John Wick 3, está aí nos cinemas a partir de hoje, grande abraço a todos e a todas, e deixa aquele like lá.